É o item de número 11, também o recurso administrativo interposto pela CHESF, em face do auto de infração número 21 de 2017, também lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de perturbações ocorridas nos dias 6 e 7 de março de 2015 e 10 de junho de 2015, que provocaram desligamentos parciais das cargas do sistema elétrico da região de Fortaleza, no estado do Ceará. O relator diretor André Peptoni também é um pedido de sustentação oral para este item. A SFE, entre 29 de junho e 3 de julho de 2015, fiscalizou a CHESF com o objetivo de verificar as causas e consequências das perturbações ocorridas em 6 e 7 de março e 10 de junho de 2015, que provocaram desligamentos parciais das cargas do sistema elétrico da região de Fortaleza, no estado do Ceará. Após notificar, então, a concessionária, a fiscalização da ANEL emitiu o auto de infração número 21 de 2017, de 25 de abril, mediante o coplicou a CHESF multas de 3 milhões e meio, aproximadamente. As multas foram aplicadas pela constatação de infrações relacionadas à prestação inadequada do serviço público de distribuição de energia elétrica, mais especificamente das seguintes não conformidades. A N1, que é em decorrência da manobra inadequada da seccionadora 34S1, dígito 2, com o aterramento temporário ainda inserido, provocando em 6 de março de 2015, às 9 da manhã e 18 minutos, curto-circuito na barra 230 KV da substação Fortaleza 2. A não conformidade N2, em decorrência de diversas atuações incorretas da proteção na área da substação Fortaleza 2, provocando em 6 de março de 2015, às 9 horas e 18 minutos, o aumento da carga interrompida na região. A N4 ocorre em razão da perda total da telesupervisão do Centro Regional de Operação Norte, o CRO Norte da CHESF, após a perturbação de 7 de março de 2015, onde, às 7 horas e 19 minutos da manhã, provocando retardamento no início da disponibilização das instalações para a recomposição. Nós temos a N5, em razão da inoperância da proteção contra a falha do disjuntor de 230 KV 14Z3 da substação Fortaleza 2, devido à fiação desconectada, provocando propagação da perturbação de 10 de junho na região de Fortaleza. A N6, em função de diversas atuações incorretas das proteções na área da substação Fortaleza 2, provocando aumento da carga interrompida na região. A N7, em decorrência da falha no sistema de supervisão da substação Fortaleza, que colaborou para o retardamento da recomposição da linha de transmissão 230 KV Baná-Buiú-Fortaleza. E, por fim, a N8, em razão da inobservância ao prazo de 20 minutos, estabelecido no submódulo 10.4 do procedimento de rede, para a retomada do comando da operação da substação PC2. Bom, senhores diretores, essas infrações foram todas tipificadas nos incisos 14, 15 e 16 do artigo 6º da Resolução Normativa nº 63. E o quadro 1 apresenta o resumo das multas aplicadas pelo autoinfração para cada não conformidade. Então, nós temos aí um total de 3.434.000. Sendo a N2 e a N6 agrupadas e valorada em R$ 1.300.000,00, N4 e N7 agrupadas e valorada em R$ 269.000,00. A N1, R$ 350.000,00, a N5, R$ 1.189.000,00 e a N8, R$ 311.000,00. Inconformada, a CHESP protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela fiscalização em juízo de reconsideração. Em 30 de outubro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e a Procuradoria Federal foi instada a se manifestar e, por meio do parecer 541 de 10 de novembro de 2017, fez a análise jurídica do processo ao relatório. Bem, a sustentação oral será feita também novamente pelo senhor Felipe Dias de Oliveira, representante da CHESP. Novamente, bom dia a todos. A ação fiscalizadora, ela teve, nesse caso, o objetivo de verificar as causas e consequências das perturbações ocorridas em 6 e 7 de março e 10 de junho de 2015, que provocaram, então, desligamentos parciais nas cargas do sistema elétrico da região de Fortaleza e Estado de Ceará. O alto de infração foi lavrado em março de 2017 e totalizou uma probabilidade de multa de aproximadamente 3 milhões e meio. Percebam que estamos falando de três perturbações, 6 de março, 7 de março e 15 de junho de 2015. Se no processo anterior tínhamos duas motivações, esse nós temos cinco, para estarmos aqui realizando essa sustentação oral. Nossa motivação está com relação ao mérito das nossas conformidades N4, N2 e N6, percentual desproporcional nos quesitos danos aos usuários para N1 e N5, dupla plenalização nas perturbações do dia 6, do 3 e 10 do 6, e falta de motivação, tanto no quesito abrangência como no quesito gravidade que vamos evidenciar a seguir. A não conformidade N4 refere-se à perda da telesupervisão após a perturbação do dia 7 do 3, que teve início às 7 horas e 19 minutos. que, de acordo com a fiscalização, essa perda da telesupervisão provocou retardamento no início da disponibilização. Ou seja, a motivação é o retardamento da disponibilização. Entretanto, não é o que se verifica no relatório emitido pelo ONS, que analisou as perturbações. Percebam que, às 7h44, a CHESI iniciou a disponibilização de suas instalações, que foram desligadas, disponibilizando as subestalações Fortaleza 2, PC2 e Delmirio Gouveia. A telesupervisão só foi normalizada às 7h47, ou seja, depois que a CHESI disponibilizou algumas instalações. Ou seja, a disponibilização das instalações ocorreu antes da normalização da telesupervisão. Ou seja, senhores diretores, não há evidências que permitem concluir que a perda da telesupervisão provocou retardamento no processo de recomposição. O relatório evidencia exatamente o contrário. A supervisão foi disponibilizada depois da disponibilização das instalações. Ou seja, a evidência que se tem no processo é o contrário do que a fiscalização afirma. As não conformidades N2 e N6 referem-se ao número de atuações incorretas das proteções na subestação de Fortaleza 2, nas perturbações ocorridas no dia 6 do 3 e 10 do 6. Percebam que a gente queria destacar que as subestações de Fortaleza e Fortaleza 2 são interligadas por links que têm aproximadamente um comprimento de 300 metros, deixando, dessa forma, as barras eletricamente muito próximas. Então, diante dessa dificuldade, ou seja, as barras são eletricamente muito próximas, as proteções são ajustadas considerando as melhores práticas de engenharia em toda a experiência adquirida pela Chess ao longo de anos. As proteções cujas ações depediam da Chess atuaram corretamente. As atuações caracterizadas como incorretas foram motivadas por ajustes determinados pelo próprio ONS em relatório anterior. O que se verifica é que esse terceiro ponto não foi enfrentado pela fiscalização. Ou seja, estamos falando de atuação que foi determinada pelo próprio operador do sistema anteriormente. A SFE, nas o pedido de reconsideração, ela fala o seguinte. Caso não seja factível garantir a proteção dos ativos do sistema por meio da implementação de ajustes adequados nas parametrizações dos relés, esperam-se que sejam alteradas as filosofias de proteção, de acordo com as características dos ativos a serem protegidos. Ademais, destaca-se que, por meio da Resolução Autorizativa 2376, o qual aprovou o PEMIS, a Chess foi autorizada a instalar o sistema de proteção diferencial de barras no prazo máximo de 24 meses, o que, na ocasião da fiscalização, já se configurava um atraso de mais de mil dias. O que queremos colocar aqui, senhores diretores, é o seguinte. O atraso na proteção diferencial de barras, ele já está sendo objeto do processo que foi acabado de tirar de pauta. Ou seja, esse atraso não deve ser utilizado como motivação para aplicar a penalidade. O atraso da proteção diferencial de barras está sendo tratado em outro processo, que foi o processo anterior. A segunda motivação está relacionada à desproporcionalidade nos quesitos de aplicar danos aos usuários para as não conformidades N1 e N5. Notem que o que diferencia o critério é o montante de carga interrompida. Ou seja, foi utilizado um percentual de 20% em uma interrupção que teve de 934 MW, que foi na conformidade N5, perturbação essa no dia 10 do 6, e quando teve uma interrupção de 220 MW, foi aplicado um percentual de 10%. Ora, estamos tratando do mesmo sistema elétrico, região metropolitana de Fortaleza. Em um caso, foi 934 MW, um percentual de 20%. Em termos proporcionais, se no outro caso foi 220, e o único critério que diferencia é a potência interrompida, não há que se colocar um percentual a mais do que 5%. Isso é o princípio da proporcionalidade. É o mesmo sistema, a mesma região metropolitana, a única questão que diferencia um pelo outro é a carga. Então, deve ter uma proporcionalidade com a carga. Então, no caso, a chefe entende que o percentual adequado para se colocar seria 5% para a não conformidade N1. Nesse ponto, senhores diretores, apresentamos o seguinte, a fiscalização agrupou as não conformidades por motivação. Entretanto, se agruparmos as não conformidades por perturbação, chegamos no quadro abaixo. Ou seja, a perturbação do dia 6, teve duas não conformidades, a perturbação do dia 4, uma não conformidade, e a perturbação do dia 10, quatro não conformidades. Ou seja, só agrupamos de forma diferente por perturbação. O que acontece é que, quando a SFA agrupa por motivação e não por perturbação, ocorre esse problema. O quesito danos ao usuário foram quantificados todas as vezes. O dano ao usuário para a perturbação do dia 6 de março foi totalmente quantificado já na não conformidade N1, que considera o montante de carga interrompida, que foi 220 megawatts. Na perturbação do dia 10 e do 6, os danos ao usuário já foram quantificados na não conformidade N5, que considera todo o montante de carga interrompida naquela ocasião. Ou seja, o fato da fiscalização ter agrupado as não conformidades por motivação e não por perturbação, existe esse problema. A gente está sendo penalizado duplamente pelo dano aos usuários. Então, no nosso entendimento, deveria ser zero para N2, N6, N7 e N8, o quesito danos aos usuários. Trata-se da inadequação do agrupamento. A quarta motivação está relacionada à falta de motivação para ter aplicado o quesito abrangência. No nosso entendimento, os percentuais foram aplicados sem motivação, com base no poder discricionário da administração pública. Só a título de exemplificação. Para N4 e N7, que foi a questão da tela de supervisão que permaneceu indisponível 26 minutos, o critério adotado foi dividir o tempo de 26 minutos pelo tempo da recomposição, que foi, no caso, 146 minutos. Notem que o seguinte, se a Chess tivesse demorado dois dias para recompor o sistema, a penalidade seria menor. O critério configura-se totalmente inadequado. Ou seja, dividir pelo tempo da recomposição, quanto maior a recomposição, menor a multa. Isso se configura para N4, N7 e N8. Critério inadequado. Entretanto, a fiscalização reduz para 5%. Quando não tem motivação, geralmente reduz para 5%. É o que se aplica. Quando não tem motivação, reduz para 5%. Entretanto, para N2 e N6, reduziu para 10%. O que a gente não entendeu. Porque tudo que vinha sendo praticado até então é que, quando não tem motivação, reduz para 5% a abrangência. N2 e N6, que no método a gente entende que deve ser cancelado, reduziu para 10%. Com relação à gravidade, ocorre a mesma coisa. Todos esses percentuais que foram aplicados, eles foram aplicados com base no poder discricionário, sem motivação. E essa é a opinião jurídica que, há muito tempo, já vem sendo sustentada pelos pareceres dessa procuradoria. Ou seja, apesar de haver margem discricionária para definição do valor da multa, há sempre que ser respeitado o princípio da motivação. Tem que ser respeitado o princípio da motivação. Já estou concluindo. Então, diante do exposto, a Chess requer, primeiro, que a não conformidade N4 seja cancelada, uma vez que não há evidências que permitem concluir que a perda da supervisão provocou retardamento no processo de recomposição. Que as não conformidades N2 e N6 sejam canceladas, uma vez que as perturbações que dependiam de um ajuste de a Chess atuaram corretamente. Além disso, o atraso na implantação da proteção diferencial de barra já está sendo objeto de outro processo punitivo e, portanto, não deve ser utilizado como motivação para a aplicação da penalidade. Com base no princípio da proporcionalidade, que o percentual aplicado no quesito danos a usuários para N1 seja reduzido para 5%, que é proporcional ao montante de carga. Se compararmos N1 com N5, esse percentual tem que ser proporcional ao montante de carga. Que os percentuais aplicados no quesito danos a usuários para N2, N6, N7 e N8 sejam anulados. Não há que se falar em danos a usuários por essas não conformidades. O que acontece é que a fiscalização agrupou as não conformidades, não por perturbação, o que ocorre nessa inadequação de penalizar duplamente com relação aos quesitos danos a usuários. E, por fim, com base no parecer, a CHES requer que os percentuais de abrangência e gravidade sejam reavaliados, uma vez que não foram aplicados de maneira motivada. destaca-se que o percentual de abrangência para N1 e para N5, a gente não está questionando, porque teve motivação. A fiscalização motivou a forma como foi colocada para N1 e N5. Então, não é objeto de discussão. O que é discussão são os demais. Agradeço pela atenção. Obrigado. Obrigado. da procuradoria. Como destacado aqui, a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 541 de 2017. Em relação ao mérito das não conformidades, basicamente, o que a procuradoria disse nesse parecer foi que os argumentos envolviam análise eminentemente técnica. Então, por falecer a procuradoria a expertise necessária para avaliar se é ou não o caso de rever a caracterização da não conformidade, tendo em vista que quem tem melhores condições de opinar sobre isso é a área técnica. A procuradoria, na verdade, não emitiu um juízo conclusivo. Em relação à dosimetria, a conclusão do parecer foi de que não houve realmente nenhuma inadequação no que tange às motivações que foram colocadas pela SFE. No entanto, pelo que eu vejo aqui da exposição, principalmente sobre esse cálculo da abrangência, me pareceu bastante plausível a alegação do representante da Chesse, que realmente se ficar caracterizado que a abrangência foi calculada daquela forma, sobre o tempo de recomposição, na verdade, quanto maior o tempo de recomposição, menor a abrangência, me parece realmente inadequada. Porque aí a gente tem que fazer a meia-culpa talvez para o advogado não saber fazer conta e às vezes não perceber essas nuances. Mas realmente não me parece um critério adequado. Sendo assim, como já tem uma manifestação da procuradoria pelo conhecimento e improvimento do recurso, eu faço apenas essa ressalva em relação a esse quesito que, pelo que veio da sustentação oral, realmente não me parece adequado. um, vai ter que ser uma manifestação condicional, pelo conhecimento e não improvimento do recurso, salvo se, de fato, a motivação da abrangência estivesse baseada nesse critério que não nos parece realmente adequado. Bom, senhores diretores, o representante da Chesf, o doutor Filipe, produziu aqui duas brilhantes sustentações e nesse caso também trouxe farta argumentação que exige no mínimo da relatoria, não sei se concordo, mas exige no mínimo um aprofundamento nas questões que coloca, porque todos os pontos colocados pelo representante da Chesf, pelo senhor doutor Filipe, são pertinentes. Então, exige no mínimo uma reflexão e uma avaliação do que a gente concorda e do que não concorda. Então, diante disso, também vou retirar o processo de pauta. Então, retirado também o processo item 11 de pauta, próximo item. Esse aí faz o salário dele valer. Esse aí faz o salário dele valer. Ele é?